Carbonara rápida e fácil. Quer uma janta rápida e saborosa? Numa panela média, você vai colocar 300 gramas de bacon picado. Deixe fritando até que esse bacon esteja crocante e o óleo se solte. Se sobrar muito óleo, eu recomendo que você retire um pouco da panela e logo em seguida frite um pouco de cebola com alho, sal e devolva o bacon à panela. Em seguida, adicione 400 ml de creme de leite. Bata dois ovos. Se quiser adicionar algum tempero, fica a sua escolha. E nessa batida de ovos, você vai adicionar 300 gramas de queijo parmesão ralado. E não se esqueça de cozinhar o macarrão. O tipo escolhido costuma ser o de talharim. O desse vídeo é integral e sem glúten, mas qualquer macarrão pode ser usado. Em outra panela, de preferência maior, você vai apenas juntar o macarrão com o bacon cremoso e o ovo batido com queijo parmesão. Complete com cheiro verde e ajuste o sal se quiser. Pronto! A carbonara perfeita para alegrar a sua noite. Gostou dessa receita? Compartilhe! Ah, e aproveita também para entrar em nosso grupo público lá no Facebook. Você vai poder comentar sobre culinária, compartilhar suas receitas. É um grupo especial para você que ama receitas caseiras e truques de cozinha. E aí